A Militar Rucinação Rádio se facilita a formação e construção com o membro FFDTL Atos Idares. A Militar Rucinação Rádio nas Estados Unidos da América, Japão, Nova Zelândia e na Austrália se capacita a formação e construção e engenharia com o membro FFDTL Atos Idares e se tornaram exercícios de rádio muito durante a fulana idade. A Rússia Lourão Rua e a Lourão Tonolu fulana. A Rússia Lourão Rucinação Rucinação Rádio nas Estados Unidos da América, a fazer exercícios de rádio para promover no militar Timor-Leste do mundo e a equipe de setembro que se atua em apoio do Hadea Escola e Posto Administrativo do município de Naro. O Sira, o Tauíta, o exercício general, em si, favorece a capacidade para a força de troca de experiência. Mas, por exemplo, a Liliu tem imagem do Timor-Reste para o mundo. O mundo é Timor-Riqui, mas o Sira, o Bobo, o Jornal, 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 o Jornal. O Jornal, 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 o Jorn Aqui é o general, é o Timor-Leste. em Ruauna, notuir plano para o futuro e facilitar a transformação com a agricultor João Carlos XMN.